Música Olá amoras e senhores, hoje eu venho com o tutorial dessa maquiagem aqui, maquiagem que eu usei pra ir com a entrevista de trabalho Tá super simples, super rápida Pra vocês que estão aí procurando emprego, que estão fazendo entrevista como eu, tá? Então essa maquiagem aqui, eu acho ela mais ideal pra ocasião, porque não é muito chamativa, tá? Então o tutorial pra vocês dela é um make marrom, tá? Só o conturo marrom, sem delineado, eu não delineei os olhos, tá bom? Então o vídeo tem aí pra vocês e não esqueçam de passar lá nas nossas lojinhas, tá? Da parceria com a Lili, que é a Casa do Enê, tá bom meninas? Que toda semana tem uma promoção pra vocês E a Make Whisky com Café, tá? O link das duas lojinhas estão aqui na descrição do vídeo Pra vocês ficarem aqui embaixo e sobre, tá? Que vocês vão ver aonde vocês encontram a Lili e o link da nossa lojinha Minha da semana, eu fiz esse rosa com o branco cheio de bolinha Mas não gravei, tá? É isso aqui E que venha! Tutorial de maqui Para olho Tá certo? E eu vou começar, tá bom? Beijo tudo Eu vou usar esse jumbo Que é da Davinx, tá? O Staggritter E a gente vai começar com isso, tá? Se você está vir aí zoada de gritos Não se preocupe que está passando gente na rua Acho que são malucas que estão gritando na rua Tá? Vai sair voz do meu vizinho falando aí, mas não tem jeito Então vamos lá Como é que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou passar isso aqui Na linha d'água, tá? Da parte de cima onde ficam os cílios, tá bom? Então vamos lá Vou pegar meu espelho Gente, isso dá uma agonia na hora que você vai passar O olho começa a lacrimejar Você não sabe o que é isso Mas eu inventei, eu dei que fazer, né? Então Ah, meu olho Começou a lacrimejar Olha o que é isso Eu estou com o olho assim, tá? Vermelho Não é por causa da maquiagem não, tá gente? É porque Eu saí ontem o dia todo E não saí de óculos Então o olho está assim, desse jeito Ó Né? Horrível isso Tá vermelho Tá? Então, voltando aqui Eu vou passar Esse espaço aí O lápis Na minha d'água, tá? Eu já fiz isso Todo o olho Tá bom? E vamos lá com a sombra Eu vou usar hoje minha paleta De 72 cores, tá? Mate E com esse pincel aqui Desfumado Na clã Eu vou pegar essa sombra Aqui, esse marrom bem escuro E vou marcar o côncavo Tá? Vou pegar o pouquinho dela E eu vou marcar meu côncavo Eu não passei nada, tá? Nem prime Nem nada Nem lápis branco Nem nada Eu fiz a sombra Porque eu fiz a pele E passei a base Nas pautas Então não precisou Eu fazer isso, tá? Então Vou marcar todo o côncavo Desfumar ele, tá? Deixar um pouquinho pra cima Pronto Fiz isso Tá dando pra ver, né? Porque eu tô olhando pro espelho Que tá do lado de cá Eu vou pegar agora Esse Que foi o marrom que eu usei, meu pai? Esse aqui Esse marrom aqui, tá? Mais clarinho E vou passar ele Em toda a pálpebra da mão Eu vou usar esse pincel E esfumando ele Junto com Essa marcação de côncavo Que eu já fiz aqui, tá? E o celular tá tocando Passa e tudo Passa e tudo Passa e tudo Passa e tudo Mora mais carinho Tá? Tá? Uma maquiagem bem rápida Tá? E vou pegar esse belezinho aqui, tá bom? Para poder variar a gente a sobrancelha, tá minha gente? Maquiagem pra trabalho, pra sair, de dia, tá? Eu usei essa maquiagem aqui pra ir numa entrevista. Eu vou dispensar aqui um pouquinho mais essa maquiagem, já passei, não é o que eu tinha que passar. E eu vou dar só um retoque com o lápis, tá? Minha gestão, eu vou fazer assim novamente. Isso é meio complicado, tá? Eu tenho que ter posição. Aqui pelo meu forno. Pronto, prontíssimo. Com o mesmo lápis, eu vou fazer a unha da unha embaixo. Másica de cílios. Pronto, a nossa maquiagem está pronta. Não vou passar do alinhador, tá? É assim mesmo, no jeito que ela está. Tá assim pra vocês. Tá, meninas? Desse jeitinho mesmo aqui. Não vai precisar passar do alinhador. Tá? E essa aqui é a nossa maqui. Foi essa aqui que eu fiz pra poder ir pra uma entrevista, tá? Espero que vocês tenham gostado. Pra fazer vocês bem rapidinho mesmo, tá bom, meninas? Uma maquiagem bem simples e rápida pra vocês fazerem. Então, um beijo e cheiro. Até o próximo vídeo. Vai, vai. Tchau, tchau.